A CIDADE NO BRASIL Amigo, perdão, mas você caiu no DIV do imbecil, hein? De novo Cocão do amor Rapaz O que é essa CIDADE NO BRASIL Não, agora fudeu Ele perdeu de perfeito, agora ele tá bolado Agora quem tá puto é ele, meu irmão Ninguém manhão, mas ele mesmo Porra Toma aí na boca Não vai deixar não, pô Isso é um filho de uma puta Porra, caralho, rapaz Que bicho mentiroso do caceta Pra isso, velho Na cabeça mesmo, filho Porra, não pegou não Não pegou no pezinho, velho Ele quer descontar o perfeito, velho Ele quer descontar Descontou e saiu arrombado Desculpa aí, amigo Perdão aí Perdão aí pelo que eu fiz com você Filha da puta Pô, amigo Pô, amigo Esse bagulho de chute Baixo Caralho Isso é coisa pra quando, meu irmão Vai tomar no cu Pera aí, amigo Deixa eu brigar também Deixa eu dar uma napada Porra, agora foi Na boca Ganhamos aqui Ele deve tá bolado lá É porque eu sou um cara imbecil Eu tenho poucas vitórias No ranking Calma, 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 calma Conexion não pode zoeirar agora, Conexion não pode zoeirar não Não pode, não pode Por favor, amigo Ah, filho Caralho, na hora da doideira Ele vai achar que eu tô quitando Aí, foda Não é coisa que eu ia levantar Ia dar um murro aqui descendo E depois eu ia dar um murro na barriguinha Pra ele vomitar e acabar a partida Só isso que eu queria Porra, fodeu Porra, a conexão também tá foda, velho Ajoitaram de um lado, mas do outro, meu irmão Parece que cagaram Porra, quando tá no embalo aqui, velho Vou pegar mais um aqui E aquela aqui foi foda Meu irmão, esse bagulho se chuta embaixo Esse negócio é paviado, velho Olha pra isso, só leva o jogador na cabeça Porra, que doideira aqui, velho Pegou, porque ele é um arrombado Na boca, arrombado Porra, o cara ainda ganhou Porra, isso não existe não, velho Calma, 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 calma Calma, 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 me calma Se recupera aí Se recupera dessa merda aí Que o bagulho aqui tá pesado, né Não vai pegar porque eu sou um imbecil, velho Uhul, amiga Uhul Na boca, arrombado Quem é Jesus aqui perto de mim? Isso é um merda, meu irmão Pô, sabia que ele ia fazer esse bagulhinho E eu fui tentar Bater ainda contra a corrente Pera aí, amigo Pera aí, amigo Duas jogadas na cabeça é pesado, né Pega, pega ele, maravilha Não pega, caralho Isso é uma mentira do cacete, meu irmão Porra É pra parar de jogar uma dessa aqui Sem merda por aqui mesmo Que depois de uma dessa aqui O jogo diz, ah, não joga mais nenhum Vai dormir Aquele velho abraço Fui Porra